Hehehe O que é que está indo? O que é que está indo? O que é que está indo? A gente está indo para o outro lado. A gente está indo para o outro lado. Então, vamos lá. A gente está indo para o outro lado. Muito bem. Espero que vamos ao próximo lado. Eu tenho participação. Desde staan naálise? Se inscreva no canal.